E aí ó pesada, vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá pronto o quê? Ficou com uma ponteira, vou mostrar pra vocês como é que ficou Instalação de difusor do Meteor, tem aqui ó Ponteira, 5,5 polegadas 520, tá aí o ônibus, o cara quando é piazão não adianta né, aí é bonito William é tu, Ricardo Ih, olha Opa E aí O que é isso? Móvite! 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 Póssite! Zenerbahise Zenerbahise Y Zenerbahise A CIDADE NO BRASIL 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 Agora nós vamos filmar aquele ali pra vocês, ó A CIDADE NO BRASIL